Na cidade vizinha de Frenocêncio, arma de fogo, dinheiro, drogas, munição e diversos outros materiais foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar. Essa ação foi desencadeada por meio de várias denúncias, relatando as movimentações do tráfico de entorpecentes próximo às margens do rio Suaçu e Grande. Cinco pessoas foram detidas. O comando da operação monitorava o grupo de longe. A PM recebeu denúncias de que eles são os criminosos que disputam o controle pelo tráfico de drogas na cidade. O que eles não sabiam é que as equipes Roca, Tático Móvel e Pegasus foram acionadas simultaneamente. Um dos suspeitos tentou fugir pulando vários muros. Ele até deixou cair uma pochete contendo drogas e munições. Ele é um dos principais suspeitos de comandar a organização criminosa que atua no crime lá na cidade de Frenocêncio. A ajuda vinda do céu ajudou a prender esse homem, dando a posição dele lá em terra. Os militares conseguiram efetuar a prisão dele e de mais três suspeitos. Também um adolescente foi apreendido por cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Nós recebemos aqui algumas informações de moradores que indivíduos estariam armados aqui nesse local e fazendo comércio de drogas. Então nós nos aproximamos, eles fugiram do local inicialmente. Depois montamos uma operação e ficamos em um outro local longe daqui monitorando a movimentação de drogas. Eles retornaram, retomaram a movimentação de drogas e deu para ver que realmente eles estavam armados. Os suspeitos usavam as margens do rio Suaçuí Grande no bairro Baixada, em Frenocêncio, para esconder os entorpecentes. Juntos, os cães de faro Perla e Apolo encontraram 101 pedras de craque, 99 buchas de maconha, 4 celulares, um revólver calibre .38 com numeração raspada e 385 reais em dinheiro. Tudo foi apreendido e os cinco encaminhados para a delegacia de governador Valadares. Contra a organização criminosa desarticulada na tarde dessa quarta-feira, a polícia investiga a participação nos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios na região de Frenocêncio. A gente tem feito operações aqui por causa de alguns homicídios que têm acontecido, né? Então a gente tem feito tanto desse lado do bairro quanto do outro lado. Diversas pessoas já foram presas, várias armas de fogo apreendidas, muita droga apreendida. Então esse é o trabalho da polícia militar, é prender essas pessoas que estão em conflito com a lei e trazer a paz para a população que tanto precisa. Segundo o registro policial, a quadrilha de criminosos comandava o tráfico de drogas em Frenocêncio e região. A polícia descobriu que uma mulher monitorava o patrulhamento no bairro Baixada. Ela foi flagrada avisando o grupo que a viatura ia passar pela rua Pernambuco. Eles correram para uma mata. Ao deixar o local, os suspeitos retornavam à comercialização dos entorpecentes. Ela também foi presa. Sim, esse é o local de homiso deles, eles ficam aqui fazendo a traficância, armados, exibindo armas para intimidar a população para que não denuncie. Então a gente tem feito essas operações aqui justamente para isso. Então a gente tem feito essa operação aqui.